This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo, e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte do meu detonado de GTA 5 100% aqui no canal E esta é a parte de número 45, e pessoas no vídeo de hoje eu estaria fazendo os 3 triatlos aqui no game, tá rapaziada? Então bora lá, vamos a introdução dele, beleza? Triatlos, o primeiro triatlo é liberado após a missão A Garotinha do Papai, após completar esse, o segundo será liberado Após completar esse, o terceiro e último será liberado, são 3 triatlos no total e eles estão disponíveis para os 3 personagens Eles são compostos por 3 etapas, natação, ciclismo e corrida Pelo menos 60% de resistência é recomendado para concluir o primeiro Mas é melhor garantido o personagem ter 100% de resistência para concluir todos sem problemas Inclusive o terceiro triatlo que é o maior Certo rapaziada, bora No momento aqui eu estou com a lista de progresso em 77% Hobbies e passatempos 23 de 42 Com os 3 triatlos, aqui tá rapaziada A gente vai para 26 de 42 nos hobbies e passatempos, beleza? Então é isso galera, eu vou estar fazendo o primeiro aqui Eu vou colocar certinho ali na hora que eu for fazer o triatlo, as instruções, tá? Resumindo basicamente, tu tem que concluir em terceiro lugar ou melhor, tá? Conseguir uma medalha de bronze ou melhor para poder avançar para o segundo E depois para o terceiro, beleza? Aí vai contar porcentagem, tranquilo? Então vamos lá Eu vou estar fazendo aqui com o Franklin, tá galera? Já estou fazendo a grande parte dos itens com ele aí Então eu vou continuar com ele Até porque tem o seguinte fato A resistência dele está 100% Bom, a do Michael também tá A do Trevor aqui não Daria para mim fazer com o Michael também, tá rapaziada? Lembrando que tu pode fazer com os 3 personagens Mas, já que eu já estou aqui com o Franklin Fazendo a maioria dos itens Vou estar continuando aqui com ele também, tá rapaziada? Mas então bora Bora que bora Começar Então pessoal, eu vou concluir os 3 aqui, tá? E assim que eu terminar Eu volto Ah, f***, dude Oi, sim, sign up right here. Ok, não vai nada. Eu sou um desfileiro atletico. Eu estou dizendo que você nunca se torna de volta, garoto. Só como... Eu estou totalmente a ganhar isso. Ah, sim! Eu estou fazendo o atletico, às vezes eu desfilei meu rosto. Boa! 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 Clinton e o Próximo está ganhando um pouco... Franklin Clinton está caindo atrás da pace. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 finalzinho só, que a gente consegue o primeiro lugar aqui desse triatlo, beleza? Certo? Então, feito isso, os três aqui estão completinhos, tá? O de Vespucci, aqui, o do Mar Alamu e do terceiro aqui, tá, rapaziada? Cross Country Coyote. Esse aqui é realmente complicado, viu, cara? Haja controle pra ficar apertando, hein? O X aqui foi estuprado nesse vídeo de hoje. Mas tá feito, rapaziada, concluímos aqui os três triatlos, fiz primeiro lugar em todos. Avançamos três pontos aqui nos hobbies e passatempos, agora temos 26 de 42, tá, rapaziada? E 78% no jogo, isso é bom, vamos avançando cada vez mais em busca do 100%, beleza? Devo confessar que eu repeti o primeiro triatlo, tá, rapaziada? Porque eu cheguei em segundo lugar na primeira tentativa, tanto que vocês notaram que quando eu comecei o primeiro triatlo foi mais ao entardecer e não no começo da tarde ali foi quando eu cheguei, tá? Eu cheguei em segundo, o cara me passou na corrida no finalzinho e eu refiz, tá, galera? Já tinha liberado o segundo triatlo, tá? Por ter chegado em segundo Mas eu optei por repeti-lo e fazer tudo ouro, beleza? Só por completar mesmo, bem certinho Aí fiz o primeiro pela segunda tentativa e aí o segundo e terceiro passei de primeira, tá? Sem dificuldade, já vou mostrar aqui o save pra vocês 78,7% Estamos avançando bem, rapaziada Então é isso, galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado dele Este foi o vídeo de número 45 aqui do meu detonado de GTA 5 100% aqui no canal E se você gostou do vídeo deixe seu like comenta o que achou e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos Não se esqueça de também ativar o sininho para receber as notificações E no próximo vídeo eu estarei fazendo a escola de aviação Certo, rapaziada? Esse aqui vai ser bem complicado de fazer tudo gold Mas eu vou tentar Não prometo que eu vou conseguir Mas eu vou tentar Então fiquem atentos Escola de aviação no próximo vídeo Mais um item dos hobbies e passatempos Então tá, rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo